Eu quero agradecer a Deus, porque estou aqui, porque Deus é bom, porque agradeço a sua misericórdia, agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me concedido, não é fácil estar aqui, me preocupei muito de não estar hoje a noite, mas Deus, Ele é quem cuida das nossas vidas e Ele faz como Ele quer, e nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida da irmã Raquel, ela me fez um convite já há alguns dias, já há alguns meses eu acho até, e eu sempre tento somente recusarmos, mas não posso, porque, como a gente vai dizer, não, para Jesus, eu quero agradecer pela vida dela, a vida do irmão Paulo, a festa está bonita, Jesus está aqui, Deus tem visto todas as coisas, os detalhes, o observo de ser carnal, Só, ser humano, imagina o Senhor, o selo que ela tem por essa igreja, e as irmãs também, que com certeza lhe ajudam, estão ali, lá da lá, que o Senhor recompense, porque vem do alto a recompensa, daqueles que amam a obra, daqueles que amam a obra, daqueles que tem zelo pela obra, daqueles que fazem com todo amor, eu louvo a Deus pela vida, das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão aqui, Eu quero pedir oração, eu sou dependente de Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, o que eu tenho na minha vida, é grande, porque é o Senhor que vive em mim, E, mas com o ser humano, sabedoria humana, não espere muito, porque eu não tenho, mas o Senhor, Ele está aqui, e eu creio que Ele tem uma palavra, para os nossos corações, É, sempre que me é dada uma oportunidade, assim, na semana passada, eu estive ali, na rua José Pires Chaves, Eu sempre vou, irmãos, embora que Deus me, sempre Ele tem honrado, tem falado com o Seu povo, não sou um pregador, mas com todos que estão aqui, nós anunciamos o Reino de Deus, Porque, para isso, nós fomos chamados, cada um, quando o Senhor nos chama, Ele nos nomeia, Pide e pregai o Evangelho, a toda criatura, é bem melhor a gente pregar, quando a gente tem uma oportunidade, Não é você chegando e falando, mas, quando você tem uma oportunidade, é muito bom, Eu louco a Deus, porque acho que a oportunidade, ela foi dada, pelo nosso Deus, A realidade, com o Seu povo, tem uma facilidade muito grande, de escrever, Mas, na hora de falar, não é aquilo que eu escrevo, Porque aqui, quem faz é o Espírito Santo, Se a gente fosse falar, escrever e ler, com certeza, a gente consultaria alguns livros, Ou mesmo, a internet, o doutor Lume, Mas, aqui não é assim, aqui é diferente, irmãos, Aqui é o altar do Senhor, Aqui nós vamos falar do grande eu sou, E eu quero aqui, Engrandecer o nome desse Deus que nós servimos, Ele é tão firme, Você está aqui, você está aqui, porque Ele me trouxe, Foi Ele que me trouxe, Você até mesmo pensou em não vir, Você até mesmo se sentiu cansado, não, passei um dia de luta, Eu não vou, Mas Ele me trouxe aqui, E aproveite esses momentos, O que você trouxe para Ele, nessa noite? Com um pouquinho de aleluia, só um, Glória a Deus, Ou muitas aleluia, Glória a Deus, Ou você trouxe, Sua adoração, Aquela que vem de dentro da sua alma, O que você trouxe, nessa noite, Para ofertar, Ao seu Senhor, Glória a Deus, Se você trouxe, irmão, Oferte, Se você trouxe, irmão, É presente, Ele está aqui, Para receber, Ele está aqui, Para te encher, De gozo, Aquele gozo, Que vem de dentro, Mal, Só quem sente, É quem está na presença, Glória a Deus, E nós temos um tema, Esse tema, Ele está, Escrito aqui, No livro de Lucas, No capítulo 11, A partir do versículo 1, O tema do nosso encontro, Do nosso congresso, Do nosso culto, É, Senhor, Ensina-me, A orar, É, Nós precisamos, Aprender, A orar, Então, Irmãos, Aqui no capítulo 11, Fala-se, E aconteceu, Que estando ele a orar, Num certo lugar, Jesus, Quando acabou, Lhe disse, Um dos seus discípulos, Jesus, Ensina-nos a orar, Como também João ensinou, Seus discípulos, E ele lhe disse, Quando orar, Dizem, Pai, Santificado seja o teu nome, Venham, Venham, Teu reino, Dá-nos cada dia, O nosso pão, Cotidão, Perdoamos, Os nossos pecados, Pois também nós perdoamos, A qualquer que nos deve, E não nos conduzas, Em tentação, Mas livra-nos, Do mal, O Senhor aqui, Mostrou uma forma, De orar, De ensinar, Isso não quer dizer, Que todas as vezes, Que a gente se prostrar, Para orar, Nós vamos falar, A mesma coisa, Nós vamos orar, Pai Nosso, Isso foi uma maneira, Que ele disse, Pai Nosso, Que está no céu, Quando ele diz, Pai Nosso, Que está no céu, Aqui ele está, Reverenciando, O Deus, Que está sentado, No truco, Quando você começar a orar, Você vai começar, Reverenciar, Eu acho que vocês, Já tem ouvido, Como cada um de nós, Temos costumes, De orar assim, Deus todo, Poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus soberano, A gente está, Reverenciando, Aquele que é grande, Aquele que pode, Aquele que ouve, Responde, Deus, 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 Quando orar, Te dizer, Pai Nosso, Santificado seja o Teu nome, Venha o Teu rei, Deus, Deus, Isso aqui requer de nós, Reverência, Requer de nós, Adoração, Redição, Se proste, E adore, Aquele que tudo pode, E Deus vai preparando o passo, E Deus vai levantando, E nós vamos começando, A entrar, Na presença, De todo o poderoso, E logo em seguida, No versículo 12, No versículo 3, Dá-nos cada dia, O nosso pão, Cotidiano, Dependência, Isso fala de dependência, Dependência, Física, Nós precisamos, Do pão, Cotidiano, Nós precisamos, Todos os dias, Nos alimentar, E na oração, Que Ele ensinava, Aos seus discípulos, Porque Ele se reservava, Sempre, Para orar, Ele ensinou, E a gente tinha que pedir, O pão, De cada dia, E logo em seguida, Ele fala, No versículo 4, Perdoa-nos, Os nossos pecados, Pois também, Nós perdoamos, A qualquer que nos deve, E não nos conduza, Em tentação, E livra-nos, Do mal, Aleluia, O Senhor, Ele ensinava, De uma maneira, Muito especial, Tudo que Ele falava, Vocês sabem, Que eles falavam, Através de palavras, Ele falava, Ele explicava, Para os seus discípulos, As coisas, De uma maneira, Tão simples, E tão natural, Para que eles, Tivessem, Entender, Ele não usava, Daquela sabedoria, Que ele tinha, Porque ele era Deus, Ele era homem, Mas ele também, Era Deus, Ele ensinava, Com toda simplicidade, Como os discípulos, Poderiam se portar, Esperemos, Jesus é aquele, Que gostava de orar, Porque aqueles, Os discípulos, Pediram para alguém, Que ele, Os ensinassem a orar, Porque eles, Sempre viam Jesus, Se reservar, Sempre eles, Viam Jesus, Passar nós, Jorando, Sempre eles, Viam, Quando Jesus saia, Se reservar, Para começar com Deus, Porque ele queria, E ele tinha, Intimidade com Deus, E para ter intimidade com Deus, Nós precisamos orar, Nós precisamos nos prostrar, Nós precisamos buscar, O grande governador, Aleluia, 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 Como tu queres receber de Deus e tu ora Como tu queres receber O milhão do céu e tu ora Como tu queres Falar com Deus e tu não se Prosta e não se rende Diante dele Jesus, para escolher os doze Apóstolos e fuzes Ele orou o primeiro O rádio é caro Nas maiores Vecisores, ela vai ser caro Busque ao Senhor Não tome a frente de Deus Não atropelhe aquilo que Ele tem Na tua vida Aquilo que Ele preparou para a tua vida Alecaba 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 Muitas vezes Ele já tem Aplanado o caminho Amém, irmã Mas nós não queremos andar pelo caminho O caminho É espinhoso Alecaba 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 O caminho Muitas vezes nos fere Alecaba 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 O caminho Muitas vezes fere a alma Alecaba 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 Scale Bendita Alecaba 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 hormona Não priorize seus filhos Mas priorize Deus na sua vida Porque as que mais faz Jesus é não acrescentada Deus é fiel Quando ele foi escolher os doze Ele orou Quando ele foi Ressuscitar Lázaro Ele levantou os olhos Para o céu Ele orou Ele estava em João Capítulo 11, versículo 41 Quando ele foi escolher Quando ele foi ressuscitar Lázaro Primeiro ele orou Depois ele disse Tira a pedra E depois ele brancou Lázaro vem para fora Porque os discípulos pediram Senhor me ensina Porque os discípulos pediram Senhor me ensina a pregar Jesus me ensina a fazer milagre Não Porque eles viram Na vida do mestre E a oração se o dia veio Ora 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 Se você não tem o hábito De orar Crê-lhe esse hábito Na sua vida Como você vai aprender a orar? Orando 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 Como é que eu vou orar? Jesus é uma pessoa Fale com ele Converse com ele Andando na estrada Vindo para a igreja Andando de ônibus Andando em qualquer lugar Fique orando Mas quando você também tiver A oportunidade Que eu sei que você tem todos os dias Porque você não dorme na rua Você dorme em casa Fecha a porta no seu quarto Ora E ele continuou E ele continuou ensinando Porque mais adiante No mesmo capítulo Ele fala assim E eu vos digo a vós Pedida a se usar Buscai e achareis Batei e abre-se E abre-se-nos-á Porque qualquer que pede Recebe E quem busca Acha E a quem bate Abre-se-lhe-á Pois se nós Sendo maus Sabéis da boa sáde Vais aos vossos filhos Quanto mais A resposta É o Espírito Santo Aqueles que ele pediu Glória a Deus E os discípulos aprenderam Sim, aprenderam Nós ouvimos Nós já lemos Pedro estava na prisão Com João E eles oravam E eles oravam A igreja orava Paulo e Silas Também estavam E eles oravam E louvavam E todos sabem O que aconteceu ali Glória a Deus Então irmãos Eles aprenderam A hora Todos oravam Pois Deus orou No Velho Testamento Davi, Daniel Ana Ana passou 25 anos Sim E vacilou Indo lá Orar E louvar a Deus Como uma bênção Porque Deus é aquele Que não pode Ele faz até Porque a mulher Estrela A vítima E ela orava E ela orava E ela orava E ela buscava Ela não só buscava Uma vez por ela Não vai ser Ele buscava Mesmo que ela viria Então se você quer Você vai saber Você busque Você busque Busque Porque você vai achar Você vai encontrar A nossa oração Ela vai direto Para o trono da graça Assim diz a palavra E quando desce A oração Dos santos Ela desce Como Está pensando Com a festa Dessa Não teve oração Primeiro Para que tudo Acontecesse Tudo Desse Tudo tem que ter oração Sem a oração Você não consegue Chegar ao caminho Hoje você está Fraga Não tenho força Hoje eu não posso Eu não tenho força De orar De joelho Ora deitado Mas não Perde esse hábito Não A gente ora deitado Depois que a gente Se ajoelha Quando a gente Se ajoelha A gente continua Orando até dormir Mas todo dia A gente acorda Então de marco Cada vez Deus nos acorda E as vezes Aí não tem A gente não tem Força de orar Mas Deus Ele chama A gente tem Segura Mas nem assim Você Eu estou falando O que acontece Comigo Não só acontece Com vocês Acontece comigo Eu estou falando Porque esse desejo É a minha vida Mas nós precisamos Ora nós sabemos Assim como a gente Precisa de alimento Todos os dias De água A gente precisa Se alimentar Tanto com essa palavra Que é viva e eficaz Como a oração A oração Você fala Diretamente com Deus Você fala E Ele responde Jesus Ele falava com Deus Porque ele tinha Uma intimidade Com Deus Nós falamos Com Jesus Para Jesus Falar com Deus E ter ceder Por nós Porque Ele É o nosso Decisor Ele é o único Mediador Não adianta Você estar pedindo A outras pessoas Outras que morreram Outros que se deram Esmol Outros que viveram A vida toda Andando de um lado Para o outro E viveram fazendo caridade Não Quem morreu E deu o seu sangue Derramou o seu A última gota de sangue Pelas nossas vidas Foi Jesus de Nazaré É Ele que nós lutamos Toda a honra E toda a glória É Ele que te chama É Ele que é o caminho Para a verdade E a vida Ninguém Ninguém Vai ao Pai A não ser A gravidade de Jesus Cristo É só A gravidade de Jesus Que você não consegue A ver a Deus Nós vemos Todas as coisas Acontecem Nos nossos dias Que coisa terrível Essa pandemia É mais de 180 mil Não é 180 pessoas É 180 mil pessoas Brasileiros Que foram ceifados Por esta doença terrível Praticamente 180 mil pessoas De novo Nós estamos aqui Adorando a Deus Louvando a Deus Glorificando ao Senhor Os hospitais já estão lotados De novo Mas nós estamos aqui Crendo Que Ele é fiel E Ele vai se levantar E a última palavra Que é Ele Ele é Deus de milagre Ele continua Ele continua Intercedendo Ele é quem intercede O Deus E Jesus A ignorou O seu momento De agonia De maior angústia Do Gersê Ele estava ali E levou seus discípulos Se afastou um pouco Levando Pedro e João Mas Ele ali orava Com grande angústia Porque Ele sabia Que estava Ouvindo Mas quando Ele voltou Ele viu que Pedro e João Estavam dormindo E Ele ali Reclamou a Deus Por que vocês não podem Orar comigo? E Jesus foi de novo Ele foi três vezes Orar Ele passou a noite Orando Clamando ao Pai Porque A hora Era chegada O ministério Dele na terra Já tinha Cessado E as coisas Que estavam por vir Ele ia padecer Criando É tanto que Ele orou E pediu a Deus Que se fosse possível Só se fosse possível Afastar-se Aquele cara Se teve Mas quando Ele orou Ele pensou em mim Ele pensou em você Você está aqui Porque foi pago Alto preço Para vocês Glória a Deus Não foi preço Em mão de coisas Corruptidas Não foi preço De um apartamento De cobertura Aí na beira-mar Não sei aonde Não O preço foi de sangue O sangue De um inocente O sangue Do corteiro Imaculado Ele se fez Maldito Na cruz Para nós E nós estamos Aqui Para adorar Adore A agradeça Diga a Ele Que o ama Aleluia E Ele está aqui Para te ouvir Pois a oração Tem todo esse poder Poder De romper o céu Mas a oração Não vai voando não Meu irmão Ela não sai daqui voando Vai embora Vai cantando Ela vai para o céu Ela vai para o trono O anjo vem e corre O anjo vem e leva E aí outra Eu já ouvi também Que a nossa oração Vai com fumaça Diante O trono De Deus E nós somos Privilegiados Ai porque somos melhores Não É porque Ele nos amou Primeiro Em meio a tantas vidas Tantas vidas Tantas vidas Ele nos chamou Foi nós que escolhemos Ele Se nós tivéssemos Essa oportunidade hoje Senhor te escolhe Deus te escolhe Eu quero viver para Ti Eu quero te seguir Eu quero te servir Mas não foi nós Nós não tivemos Essa oportunidade Ele nos escolheu Ele nos resgatou Ele nos trouxe Para a sua maravilhosa luz E é um privilégio Aleluia Nós vamos chamar Os filhos De glória Aleluia Aleluia Deus é fiel Em todas as chances Se você está passando Por alguma dificuldade Na sua vida Se é espiritual Também pode ser material Mas eu te digo Que Ele é que abre a porta Ele também fecha a porta Aleluia Isso é verdade Mas às vezes Uma porta fechada Ele age Numa porta fechada Para que tu saibas E tu reconheça Que tu era Evidente É uma coisa que não entendemos Não compreendemos E nem precisamos Porque Ele faz Porque Ele faz Porque Ele pode Ai Não vou conseguir Essa aqui Eu não faço Você não passa Todas que você já passou As lutas que você já Vivenciou Todas foram vencidas Por Ele O importante é confiar Porque Ele é o Deus Que responde As nossas orações A oração é o canal No meio do pau O Senhor Age na perna Ele é o canal A oração é o canal A oração é a chave Na vitória Coração Então você consegue Atingir Aquilo que você Não tem esperado Você pede Na vida de Despedida Você pede Uma coisa Você recebe Três Porque é o nosso Deus Ele conhece O nosso coração Mas se você está Pedindo Você coloca Diante de Deus O Senhor faz A sua vontade Não a minha A vontade do homem A gente tem que dar as vontades A gente tem vontade De uma coisa A gente tem que dar A vontade de outra coisa A gente é cheio de coisa Mas peça ao Senhor A minha vontade Mas peça Esse trecho Eu tenho A maior dificuldade De um cristão É essa dependência Que espiritual Você já pensou Uma pessoa De ofender E você tem Que medo De perdão De Você passa É por cima De você Mas é uma experiência Como tem Eu orava Que eu chorava Porque a hora Chega Reducago A hora Só A grade E você Dura Não tem E você Hoje Faz Cada De Cada etcetera Y É O É É Eu não quero restaurar a tua vida Eu não quero restaurar os teus sonhos Deus tem a ordem na minha vida Na tua vida E às vezes nós não confiamos E outras vezes você não aceita Não, não é pra mim Mas eu vou Quem sou eu? Mas eu vou Se disser Vou Porque ele é que se responsa Senhor, tu me envergonha o meu Deus Senhor, tu honra quem te honra Eu quero te honrar, velho Eu não faço nada Eu não faço nada E eu dizer Eu vi a palavra que a senhora vai mesmo Senhor Oh Olha o Senhor Eu vou louvar a Deus Porque nós estamos aqui Porque o Senhor que nos faz Que Deus Ele quer falar Ou ele tem Mas falar Aleluia Pois a oração é o que nos leva Aleluia Aleluia Que milagre Ele é um praude Já viu que poder tão grande é esse? As nações Nós estamos clamando a Deus É vós Muitas vezes Muitas vezes quando a gente está orando Ora ou ora ou ora Ou digo ora a Deus Deus não confunde nem Ele sabe o teu interesse Ele sabe o que tu está fazendo Ele sabe o que tu está projetando E as vezes Muitas vezes não é pra vontade de Deus Mas ele deixa acontecer Pra que depois você volte E você reconheça Que sem ele não dá Jesus precisa morar Pra com ele O mais grande é o que ele não dá Jesus Ele precisa morar Pra ressuscitar Muitos Ele precisava viver Em oração E os discípulos começavam A observar aquele hábito dele Estavam com ele Pregavam Passavam o dia Na sinagoga Um a outro Às vezes passavam o dia Fazendo coisas grandes Operando maravilha Ensinando Mas Todas as vezes À noite Ele tinha Um lugar pra orar E pra buscar A face do Deus Glória a Deus Então irmãos Nós precisamos De tempo pra tudo Aleluia E até conversando Irmão Marcelo Em meio o nosso tempo Trabalhamos Trabalhamos em uma fábrica Não requer muito tempo É muito corrido Quem trabalha na fábrica À noite Vem curto Ou eu não posso ir Ou eu não quero ir Então tem hora pra orar Tem hora pra orar Tem hora pra orar Vocês podem passar o dia Toda a ir na fábrica também Toda a ir Porque o crente é assim Às vezes eu vou em Fortaleza No ônibus Eu fico Olha o céu Começa a chorar E começa a falar com ele Não fala mais Agradecido que eu tô voltando Pra casa E tô viva Ô glória Eu louvo a Deus Porque eu ando Às vezes sozinha Agora Depois da pandemia Eu não tô andando lá Só ando com Emmanuel Se eu fosse mandado de casa Se não ando mais de onde Porque o meu mandava Pra todo lugar E eu ia pra casa E eu ia agradecendo a Deus Eu nunca levei um susto Vocês sabem que em Fortaleza Por lá Não é nem a pessoa Ela é nem a moça Não é o céu Não é o céu Ela é pra uma pessoa toda E eu ia pra casa Eu louvo a Deus Hoje vocês não estão brigando Eu tô voltando pra casa Eu tô viva Eu tô sã Nunca de nome Eu tô assaltante E eu louvo a Deus Porque ele cuida de nós Ele cuida de nós Nos mínimos Ele cuida Não deixe de orar Não deixe de buscar esse Deus Você pode Com ele nós podemos Todas as coisas A oração tem poder de trazer O trono de Deus pra terra É a oração que faz sessão A oração tem poder De trazer o trono de Deus pra terra Quando nós sentimos aquela glória Nós sentimos muitas vezes Uma glória tão grande Que nós nem carinhos pra casa O culto ainda tá muito cego Pra terminar Porque nós nos sentimos tão bem Com aquela presença É a alegria que nós Nós já fazemos A alegria que nós sentimos aqui A alegria que nós sentimos aqui Na presença do nosso povo E eu quero dizer pra Jesus Que é o nome de Jesus Que é o nome de Jesus De todo o meu coração Olha Irmãos eu já tive muitas prioridades Na minha vida Mas a minha prioridade hoje Que é o meu Senhor É o Senhor que eu sei É o Senhor que eu amo Teus filhos Teus netos Mas eu A prioridade O primeiro É ele Mas isso a gente passa Pelo processo Até que a gente aprenda isso Às vezes você dá prioridade A tantas coisas na vida Não vale a pena Não vale a pena Jesus primeiro Depois das outras coisas Depois das outras coisas Depois seu marido Depois seus filhos Depois seu emprego Outras coisas Seus sonhos Sua faculdade Depois Outras coisas Isso é coisas Jesus não é uma coisa Jesus é o nosso Deus Outro Ele é de nós Ele leva Coloca nossos pés onde o mundo Oito da nossa missão E ele faz assim E aqui Deus tem levantado Você ainda não tem compreendido O nome de onde Que Deus tem O nome de onde O nome de onde Que Deus tem levantado De pessoas Que só Ele sabe Que vai Mas devem ter O que é grande O que é grande É grande A alma é grande A alma é grande Aleluia 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 O Senhor que está aqui É o Senhor que está aqui É o Senhor que tem a dia Aqui na sua vida Eu sou o que o Espírito vai gostar Porque estás abatindo minha alma E por que se perdoa Espera em Deus Espera em Deus Aleluia Aleluia Nós vamos aprender a orar Nós vamos aprender a orar Eu quero só Que todos que estão aqui Lé, lá é Apocalipse Capítulo 5, não é Senhor Nós vamos ver junto Aleluia 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 Sim Sim, Senhor Ele quer que eu fale para a igreja Irmãos Eu não sou o melhor do perigo que está aqui Quem sou eu, irmãos Diz para a minha igreja que eu estou voltando Aleluia Aleluia Peça a Deus Que cuide Você vai cá Você vai cá Com os olhos Você é linda Ai, você é linda Você é até mais linda, viu? Mais interessante Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Jesus Vamos provar Vamos provar Aleluia Não tem nada de bom Como se você estiver se afogando Que você percebe mais se constrata Para pedir a Deus que resolva aquilo que você já não pode mais resolver Não se envolva Não se envolva Não se envolva Peça a orientação de Deus Que o Senhor está de primeiro lugar na vida de vocês Quem é você? Não se envolva Quem é você? Quem é você? Quem é você? Que o Senhor está de primeiro lugar na vida de vocês Ele faz assim Lá no versículo No capítulo 5 No versículo 8 Abriu, tomado o livro Os quatro animais e os vinte e quatro ancianos Prostaram-se diante do Cordeiro Tendo todos eles Águas e salvas de ouro Cheias de incenso Que são As orações Vocês ouviram? Vocês ouviram? Não quero começar a salva Havendo tomado livro Os quatro animais E os vinte e quatro ancianos Prostaram-se diante do Cordeiro Tendo todas eles Águas e salvas Salvas De ouro Cheias Não tinha só um pouquinho não Elas estavam cheias De incenso Que são As orações Olha pra onde vai As orações A nossa oração não é em vão A oração traz o dono pra terra A oração é um canal que nos leva Até o céu Até o pai Busque mais a presença Viva mais a presença Irmãos Hoje é Jesus o teu problema Deixa de contar pra vizinho Deixa de contar pra amiga Ela não vai resolver o teu problema Quem vai resolver o teu problema é Jesus Conta pra ele 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 Você prefere confiar a sua amiga? Você prefere confiar comigo? Confia naquele que pode Daquele que não conta a sua amiga? Aquele que não Ele está aqui Pra resolver Aquilo que nós não podemos Mas temos que pagar o preço Meu Deus Também não é de qualquer jeito Não é de qualquer maneira Nós temos que pagar o preço Mas até o preço Ele está conosco pra pagar Porque nós somos Autosos e irmãos Que o Senhor possa Nessa noite Ter nos ensinado A orar Nós não Precisamos repetir As orações Mas nós precisamos Começar Engradecendo a ele Depois Nós precisamos Pedir ao Senhor Que nos ajude Na nossa vida espiritual Que nos dê o pão Que o Senhor Abençoe as famílias Nossos vizinhos Nossos parentes Nossos filhos O mundo está Sem rindo De cabeça pra baixo Tudo é normal Tudo pode Que os nossos filhos E os nossos dados Nós precisamos Viver em constante A nação Buscar o Deus Nos céus Eu quero agradecer A Deus por essa oportunidade E eu quero aprender A cada dia A orar A me expressar O Senhor Não precisa Você Dizer tantas palavras Queridas Às vezes Você não tem Muita coisa Pra falar Às vezes A rixa da sua alma É tão grande Que você Ou só chora Ou só geme Ou diz Eu não posso Eu não tenho força Mas a palavra de Deus Diz Que quando você Está fraco É aí que você Está forte Então vamos Vamos a Deus Pela vida De cada um Que veio aqui Nesta noite Você não deu Seus passos Sem vão Você está aqui Porque o Senhor Me trouxe aqui E só veio O que o Senhor Quis Hoje Eu encontro E ele tinha Uma palavra Eu já tenho Usado aqui No vovô Eu já tenho Usado aqui Na rata Ele é o Senhor Que faz Ele faz Grande Coisa Grande Ele faz Coisa Grande E eu quero Só adorar O nosso Deus Eu quero Adorar Porque ele É fiel Às nossas Ele é fiel Em tudo Em todas As coisas Olha Nós que sejamos juntos Irmãos O maior é o Deus Que nós servimos Todos nós aqui Passamos por lutas Todos Todos Sem cessão Passamos É lutando E vencendo É lutando E vencendo É lutando E vencendo Porque quem Vence As nossas Quebras É Jesus De nós Eu quero agradecer A Deus Pela oportunidade Antes de qualquer coisa Antes do que Qualquer coisa Que você vai fazer De qualquer negócio De qualquer empreendimento De uma faculdade Em outra cidade Ou mesmo De um namoro De qualquer coisa Que você For fazer Aprenda com Jesus Busque a Deus Em oração Espalhe nele Uma resposta Bota na hora Bota crente Na hora Só por na hora Nossa crente Na hora Pra se pegar a mão Nossa crente Na hora Pra caçar Ele É Mãe Que eu tenho Aleluia É desse jeito Meus irmãos Se você Quer agradar a Deus Se você Quer viver Os sonhos De Deus Na tua vida Então Aumente Esse É o segredo Ele está aqui Ele tem falado Aqui Não sei se foi O que ele falou Mas ele falou Eu preciso melhorar Eu preciso estar Mais perto dele Eu preciso Me ajoelhar Me encostar Chorar Buscar Porque assim Nós vamos conseguir Sobreviver Diante dessas lutas E dificuldades Que assomam Todas as nações Deus Deus é fiel Eu agradeço a Deus Aleluia Louvado seja Deus Vamos Vamos Amor Louvou E logo agora Estão fazendo Agradecimento Que você merece Abençoado O mundo Do Senhor Só que há Quem não veio É que perdeu Glória a Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca me alvaro Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amor Abençoado E abençoado E abençoado É como abençoada E o cabelo Abençoado Eu posso até estar aflito Mas o amor Neste lido Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amor E abençoado E abençoada É como abençoada E o meu Deus Já falha O meu Deus Eu posso até estar aflito 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 Música Amém. 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 de ser crente, brincando e achando que está servindo a Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não estou aqui fazendo medo da ninguém, não. Mas a palavra tem que ser pregada, tem que ser dita. Palavra de amor, mas também tem correção. Glória a Deus. Eu vou abençoar cada um de vocês, agradecer a oportunidade de ter cuidado. Que Deus possa abençoar esse casal, abençoar essas bocidades, jovens, senhoras. Gultinha, que ela fica aqui, a gente é um pequenininho, muito mais ainda. Ela é o trabalhador dele, que foi uma coisa na mão para passar a melhor pai dela. Que Deus possa abençoar ela, a sua avózinha, a sua mãe. Que Deus possa abençoar esse povo aqui de abençoar, meu Deus. Eu quero agradecer, passar o trabalho com nossos irmãos. Que Deus possa abençoar vocês. Glória a Deus. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Esta palavra que vem do trono para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Quero perguntar ao nosso amado Ricardo. O Senhor é crente? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer aceitar Jesus hoje? Glória a Deus, sua filha, sua esposa. Venha aqui na frente, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os irmãos são abençoados e vão ser ainda mais abençoados. Glória a Deus. Venha aqui na frente, nós vamos estar orando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se envergonhe. Venha aqui na frente, porque a vitória, aleluia, é o seu nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode ficar aqui embaixo, mas vamos orar. Certo, irmão? Louvado seja Deus. Neste momento, a festa no céu, irmão. Aleluia. O pecador que se arrepende, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos orar por este casal. Deus continue abençoando. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te damos graça ao Pai, que apresentamos, Senhor, Pai Santo, neste casal. Pai, que o Senhor venha escrever o nome deles, Senhor, no livro da vida, ó Pai, e tirar, Senhor, do livro da conta, meu Deus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Pai Santo e querido, ó Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Pai. Pai, escreve, Senhor, o nome, Senhor, deste varão, Senhor, no livro da vida, a sua esposa, Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus e esta família, Pai, que vai morar no céu. Em nome de Jesus, Pai Santo e querido, Pai, abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos amados irmãos, glória a Deus, que amanhã tem mais, glória a Deus, para o Senhor e o irmão, amém, que o Senhor e o irmão, glória a Deus, que Deus venha abençoar cada um poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amanhã tem mais, já foi o primeiro dia, glória a Deus, hoje, aleluia, foi uma bênção, amanhã também vai ser uma bênção, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus, amém? Deu um anjo depois, deu um anjo lá fora, glória a Deus, amém? Estamos felizes, irmão, glória a Deus, que o Senhor tem feito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tenha operado, meu Deus, nesta noite, sempre, ó Deus. Deus, porque nós te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, Pai, que nós viemos cá, Pai Santo, teu reino e a tua justiça, e as demais coisas, muitos serão acrescentadas, Deus. Continue abençoando, Senhor, o teu povo, despede, Senhor, leve em paz e em segurança, em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado. Obrigado, Deus Santo e Poderoso, é assim que nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.